Aliás, rapaziada, acabei de entrar no meu freefus aqui de boa, tranquilão, véi Mas eu quero, rapaziada, te fazer uma pergunta Você já resgatou o código que a Garena deu pra todo mundo? E é código infinito aí, ó, que a Garena acabou de liberar pra todo mundo Se liga, vou confirmar agora, ó É, minha tropa, então já vamos entrar, rapaziada, no nosso correio Aqui, pra ver que código é esse, ó, correio Ó, não, aqui é o Zibrema que dá todo Ó, já apareceu, código CBR Ai, que liga Vou coletar aqui os outros itens primeiro, pra depois nós coletar esse código, ó Vai, rapaziada, ó Esse daqui é o Zibremazinho, pá, de boa Que código é esse? 3, 2, 1, e vai Eu tô passada, chocada Chegou a hora de comemorar com a Seleção Brasileira no Free Fire E você resgatou o item com sucesso Aqui é o código da Seleção Brasileira É, véi, o Brasil não ganhou, né, rapaziada O Brasil perdeu aí a Copa, mas Mesmo assim a Garena deu o código da Seleção, rapaziada Então, mano, resgata aí, véi O código que tá aparecendo aí, tropa É só resgatar Pai, então vamos coletar aqui, véi Eu vou equipar mesmo, pra ver como vai ficar Olha isso, véi Torpique jogado caro Ha, ha, esqueça tudo Aí, como cês tá ligado, né, tropa A ranqueada atualizou, rapaziada É ranqueado, sim Nova temporada, rapaz E olha isso daqui, tropa Eu tô bronze 1 Véi, e os meus amigos aqui, ó Olha isso daqui, véi Tem gente, já tem até mestre aqui, véi Tem cara que tá mestre Ó, pratina, diamante Mano, os caras tá avançado, tropa Os caras tá, é, focado Hehe, boy E olha essa camisa de mestre, mano Temporada 31 Que isso, rapaziada 31, mano Que isso, 31 temporada já Eu não tenho, tropa Nenhuma camisa de mestre aqui nessa conta Pô, Rex, você nunca pegou mestre, tropa Não é que eu nunca peguei mestre Nunca peguei mestre nessa conta, rapaziada Ó, só tem o de ouro Aqui de ouro, ouro, ouro Ó, tem o da 10 temporada Tem o da... Mano, tem um monte de camisa de ouro aqui Tem até o da 9, ó Dá 8, mano As camisas de ouro aqui, tô bem Tenho errada E tenho essa, tropa Vou errar aqui Uma ranqueada Squad E vou rumo ao mestre, tropa Bora pegar mestre aqui Nessa nova temporada Bora Hora do show Colé, rapaziada Colé, rapaziada Opa Alguém na voz aí, truta Ninguém vai falar comigo, não? 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 Ô Ô Dá cá, o Sanjilic Dá cá, o Sanjilic Cal Estamos escutando Pega, rapaz Que porra é essa? Sua batalha Meu estilo Ô Ô Você já pegou o mestre aí? Ô, meu mano Mano, vou passar pra você O líder Deu pra ver que você é um bom líder aí Tá ligado? Eita Já pegou o mestre já, mano? Já Eita Pegou quantos dias? Primeiro dia Que isso, doido Eu não peguei ainda não, mano Aqui é o É rumo ao mestre Deus, você pode estar ajudando aí? Fiote Bora lá Tentar, velho Boa Boa Oxe Bora, pai Eu tô aqui pra meter bala, velho Tô, fechou Fechou Você achar, rapaz Barradinho aqui, ó Achei 12, velho 12 nova Mano Nunca peguei mestre aqui nessa conta, velho Tô arrumando um mestre aí Focar, tá ligado? Você vai pegar? Tem cara aqui, ó Eita Botou gelo, botou gelo Tá atrás aí do Do panetone Mano, eu vou ruxar, filho Tô louco Ah Te ajudei Tem mais Cuidado Nossa, bala O rico não Aonde que tá o cara? Meu Deus Já foi, já foi Boa Que isso Deu pra ver que pegou mestre mesmo O cara é bom Mas eu acho que tem mais, hein Matou quanto? Tem não, acabou Matei os quatro Boa, boa isso, pai Gostei de você, pai Você é menino prodígio Caralho, maluco é brabo O couve é isso Vingendo, hein Relaxo Tô dando couve aqui Dou couve Dou tiro Dou bala Peito Eu tô aqui Muito Muito cara Muito cara Boa Vai, vai, vai Vai, vai Oxe, cara Aqui em cima da casa Tem cara em cima da casa Aqui Onde eu tô Qual casa? Aqui onde eu tô Aqui em cima do teatro Eita, poxa Tomou Caiu do outro lado Pode ir do outro lado Que ele tomou Aqui, tô vendo ele Ai Ruxando Cadê ele? Mano, tem mais cara Morreu Eu matei Eu matei Caiu da casa Só tem outros aqui Mano Tô cercado Olha os caras ali Meu Deus O cara Tá com a mira Boa Ai, ai Quase eu fui Vou com o cara Aqui Vou com o cara De azul Vou com o cara De azul Tá lá em cima Tá lá em cima 165 Eu vi ela Puxando Boa Mataram Tá ótimo Nem sei Nossa Nem vi o cara Tomou Aqui Comigo Passa Boa Matei Dei dano Joga gelo Joga gelo Nossa Acabou o gelo Ah Que isso Salva no coração Ali Rápido Ali Antes que ele sobe Salva no coração Mesmo Tô nem vendo Ah Já foi Tem moeda Ali A moeda Compra na lojinha Ali atrás Calma Cedeu Deu Mais 60 Joguei bem Rapaz Ganhei 60 Pontinho Aqui Vai subir Pro bronze 2 Pô rapaziada Mano Tô gostando De jogar ranqueado Porque os cara Tá tudo focado Pra pegar mestre Então tá Gostosinho a ranqueada Rapaziada Mano Vou continuar Jogando aqui E eu Mano A saga Não vai parar Beleza Rapaziada Esse foi o vídeo Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E eu falo Valeu Fui